Música O amanhecer desta quarta-feira foi de frio intenso no Rio Grande do Sul. Várias regiões tiveram registro de geada. Essas imagens de São José dos Ausentes mostram os campos cobertos de gelo. Termômetros na cidade marcavam zero grau pela manhã, mas a menor temperatura registrada na área rural da cidade foi de 3 graus e 6 décimos abaixo de zero. O frio e a geada pela manhã em Erechim renderam belas imagens registradas pela equipe do jornal Bom Dia, parceira da TVE na região norte. Música